Meu nome é Geraldo Diniz, sou engenheiro florestal e conheço a trajetória profissional do professor Moisés há bastante tempo. Ele é engenheiro florestal, especialista em formigas cortadeiras e mestre em entomologia pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Já atuou na iniciativa privada, onde tive a honra de ser seu colega de trabalho e vivenciar seu profissionalismo e talento. Atualmente, o engenheiro Moisés é professor universitário. É de conhecimento público os prejuízos que as formigas cortadeiras causam às atividades do agronegócio. O professor Moisés, ciente da importância econômica que representa o controle das formigas cortadeiras para o agronegócio, usando seu vasto conhecimento e experiência, criou e ministra cursos e treinamentos visando capacitar mão de obra para atuar no combate às formigas cortadeiras. O público-alvo são os técnicos e trabalhadores das áreas florestal, agrícola e pecuária. Eu recomendo o professor Moisés.